Fala pessoal, tudo bem? Vamos me enlando por aqui para falar com vocês sobre tudo que está acontecendo no cenário trail tanto aqui no Brasil como internacional La Mission com notícias boas OTMB Paraty também com notícias ótimas tivemos notícias boas também da seleção brasileira tivemos notícia boa também da Golden Trail Series que acabou, chegou ao fim mais uma temporada da Golden Trail Series que para mim, cara, disparado é o melhor circuito trail do mundo tanto em organização, em eventos em competitividade, principalmente competitividade mas o que mais me chama a atenção o que mais me enche os olhos é a capacidade que a Golden Trail Series tem de produzir conteúdo e você vê isso em rede social YouTube, em todas as formas que eles podem eles trazem conteúdo, né? é muita coisa mesmo e isso é um grande ganho para o cenário trail para a corrida em montanha você vê agora, eles acabaram de lançar um episódio sobre dois atletas eu não vou dar spoiler nenhum aqui não eu acho muito melhor você entrar lá no YouTube da Golden Trail Series e acompanhar, foi estreia hoje estou falando hoje, ó dia 28 de outubro de 2024 então entra lá no YouTube e acompanha que está sensacional mais um tema aqui que a gente quer falar com vocês e foi divulgado no final de semana foi a presença de um ídolo um ícone do trail run aqui no Brasil no ano que vem a Paraty Baio TMB vai trazer o grande campeão do TMB 2019 Pau Capel e aí? Pau Capel aqui correndo os 110 quilômetros da Paraty Baio TMB queria saber de vocês o que vocês acham você acha que Pau Capel é o Pau Capel que realmente venceu em 2019 lá na França se não, se já passou o tempo dele a gente sabe que o Pau Capel é um atleta que sofreu uma lesão muito séria final de 2020 quando estava na pandemia ele tentou fazer o break to end que é fazer a volta completa no Mont Blanc em menos de 20 horas mas infelizmente ele não conseguiu e depois veio o atropelo do Kylian o Mathieu Blanchard que bateu na prova às 20 horas e de lá pra cá o Pau Capel não foi mais o mesmo veio a lesão, ele se recuperou mas ele não conseguiu manter o mesmo nível performático de anos atrás fez história aqui na Patagonia Run na Argentina chegou até a ficar em segundo lugar quando o Sérgio Pereira acabou sendo campeão com todos os métodos do Sérgio obviamente o Pau Capel ficou em segundo e a gente viu que ele não conseguiu voltar àquela forma física de outrora então a pergunta que fica é será que o Pau Capel vai chegar aqui no Brasil e mesmo não estando no nível de elite mundial ele vai conseguir desempenhar uma performance que vai deixar todos os brasileiros pra trás essa é a questão que fica e se não quem vocês acham que seriam os grandes competidores a andar ali junto com o Pau Capel ameaçar o Pau Capel ou até mesmo vir a vencer o Pau Capel numa provável prova numa provável disputa nos 110km da Paraty Bayot MB em 2025 bom, até lá temos praticamente um ano então a gente tem muita coisa pra acontecer eu tenho meus palpitos eu acredito que entre o que a gente tem hoje aqui de produto de atletas de performance eu acredito que a gente tem três prováveis nomes que andariam poderiam andar com o Pau Capel e num mundo perfeito até mesmo vencê-lo que seria Silvestrin Selinho e também o Fantasma esses três atletas eu vejo que eles são assim completamente fora da curva um nível acima dos outros atletas de ultra endurance aqui do Brasil em trilha tá então a gente pode falar do recordista brasileiro do UTMB lá em Chamonix podemos Diego Tales baita atleta muito dedicado treina muito forte é um grande nome mas eu ainda vejo esses três um pouco acima até mesmo por conta do histórico de confrontos entre eles então pô Diego Tales cara você sabe o tanto que eu sou seu fã você sabe mesmo mas a gente tem que pensar em em tudo que gira né hoje por mais que você seja o atleta recordista do UTMB no masculino lá na França eu ainda vejo Celinho Silvestrin e Fantasma um degrau a frente um degrau acima em performance do que o Diego Tales tá é uma opinião minha eu me baseio muito em resultados né então se você pegar todos os resultados do Diego Tales Silvestrin Fantasma e Celinho a gente vê que eles têm melhores resultados né claro o UTMB não é o que discutir é o melhor que a gente tem até hoje no Brasil sub 27 horas um feito incrível é colocaria mais algum nome aí Valmir pô cara eu acho que eu colocaria sim é o Vicente Machado lá de Santa Catarina de Garoupaba é um atleta muito novo que tem predileção por provas longas e que tá numa crescente muito grande é muito jovem então ele tem um tempo ainda de melhora muito maior do que todos esses outros que eu falei anteriormente tanto que na primeira vez que ele correu La Mission 80km ele foi terceiro colocado ficando atrás somente do Fantasma que já é muito experiente e também do Hernani de Souza que é um atleta também multicampeão então eu vejo esses atletas como os possíveis concorrentes de pau-capel não consigo ver muitos nomes além desses poderia falar Filipinho poderia falar alguns outros nomes mas eu acho que esses estão um degrau acima então vamos lá 5 nomes top 5 Celinho Silvestrin Fantasma Diego Tales e entrando nessa lista aí de favoritos Vicente Machado beleza? bom o que isso representa? cara representa muito é a vinda de um atleta de elite aqui no Brasil isso pode alavancar ainda mais o nível performático do Brasil dos atletas brasileiros queria muito ver uma atleta também desse nível feminina vindo aqui pro Brasil seria lindo se a gente trouxesse uma Francesca Canepa que não tá lá no seu auge mais mas cara ainda tá em ativa correndo muito vencendo provas de 100 milhas ainda se ela pousasse aqui no Brasil cara ia ser fantástico fica aí a dica pra vocês que são organizadores de provas longas aqui no Brasil é um grande nome tá? tem outros nomes também que a gente poderia falar ia ser lindo de ver aqui correndo com a gente mas esse passo de trazer o pau-capel aqui pro Brasil cara bola dentro da Paratiba e UTMB parabéns pra todos os responsáveis mais uma notícia então que a gente queria falar aqui um pouquinho é da seleção brasileira de corrida em trilha e montanha que vai disputar o sul-americano na Argentina nos dias 8 e 9 e depois dia 22 e 23 do mês que vem novembro tá? teve uma confusão eu ainda postei aqui um vídeo falando sobre a lista que divulgaram inclusive pra ficar bem claro pra não ter dúvidas eu só divulguei aquele vídeo porque eu fui autorizado pela própria CBAT a divulgar então eu enviei e-mail pra eles eles me responderam eu questionei sobre a ausência de diversos atletas e eles falaram que eles não preenchiam os requisitos então por isso que eu divulguei depois eles teve o trabalho todo de background ali todo mundo correndo atrás conseguiram classificar mais atletas e hoje quem quer saber a lista já falamos já tem todo mundo publicando isso daí bom e hoje saiu a lista dos treinadores convocados então a gente pode falar aqui do dia 8 e 9 em Vila Angostura o treinador convocado pra acompanhar a seleção brasileira será Marco Aurélio Piazza o treinador da equipe Piazza lá de Curitiba que também é marido da Letícia Saltori uma das atletas convocadas pra seleção e do dia 22 e 23 de novembro o treinador convocado foi o Rafael Bonato da Go On Outdoor ele foi o treinador também da seleção que disputou o último mundial lá na Áustria ele novamente compõe a seleção que vai disputar o sul-americano na Argentina no dia 22 e 23 de novembro beleza? bom mais uma informação que é bem legal muito importante inclusive é a premiação que a La Mission divulgou hoje cara 110 mil reais pra distribuir entre todas as distâncias né e agora não sei se foi um caso pensado ou se não mas eles lançaram também a distância de 110 quilômetros que vai acontecer já em 2025 acompanhei aí o Paulo Laminho o diretor geral da prova fazendo as análises de percurso 80k mais 19 mais 11 não sei o que somando tudo lá e ele veio anunciar mesmo a distância de 110 quilômetros como mais de 6 mil de ganho quase chegando a 6.500 metros de ganho de altimetria estaremos lá obviamente pra acompanhar tudo isso daí agora 110 mil de premiação cara que baita premiação é muito bom a gente ver isso acontecendo né o trail run crescendo distâncias aumentando número de atletas aumentando número de premiação aumentando e nesse nível 110 mil é a primeira vez mais uma bola dentro do Paulo Laminho muito legal a gente ver esse nível de reconhecimento ao esforço dos atletas de performance no Brasil eu acho que a gente tem mesmo que valorizar os atletas que correm não só no Brasil né quem está alinhado ali seja espanhol seja a nacionalidade que for alinhou na La Mission Brasil e chegou entre os primeiros cara você vai ser muito bem premiado você vai ganhar uma premiação muito boa campeão dos 110 quilômetros vai ganhar 10 mil reais é uma premiação realmente muito muito boa dos 80 vai ser 5 mil reais eles divulgaram entra lá no Instagram da La Mission que você vai ver a lista completa da premiação de todas as distâncias que foi muito muito boa mesmo bem robusta está de parabéns aí o Paulo Laminho pela premiação que ele vai disponibilizar para 2025 mas eu queria mesmo falar para vocês sobre esses temas que foram notícia aí no final de semana e hoje também com esses anúncios e eu queria saber de vocês o que vocês acharam desses temas todos Golden Trail Series os treinadores da seleção brasileira que vai para o sul-americano no mês que vem Pau Capeu no Brasil e também a premiação da La Mission comenta aqui comigo curte o vídeo para a gente continuar movimentando e trazendo conteúdo de qualidade para você e não esqueça de seguir o canal beleza um abraço para vocês pessoal até mais Tchau